É isso aí, bora galera, salve o mundo 30vbug Vou gravar esse vídeo aqui, lancei Galera, deixa o like, se inscreve no canal, no Superbola Tô precisando de muitos inscritos, me ajuda aí, pelo amor de Deus Se você quiser fazer alguma coisa, deixa eu falar com o boneco dançando Vou fazer aqui, a gente conclui também Meu Jesus, Cristin Já tive que causar dano aí dos trainers, tem que matar com o Riff Não, eu já coloquei já Não sei o que que demora, tanto é se carregar aqui Nossa, demora muito, nossa, achei que eu era esse gordo velho do seu rio, que raiva, eu sei que o cara é errado Fala baixo Fala baixo Fala baixo Never Ô gordinho Fala mãe Bom, inseto, suave na nave Eu tenho que matar um monte de carcaça Demora só, achei a salva Ah, é demais, hein Não, só mata carcaça Comprei 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 O Lucas falou Comprei Comprei Eu tô usando ela aqui Prazer Usa a minha aqui, pra você ver Ó, isso aqui é massa Isso aqui é legal, isso aqui é bem bug Esse bichinho Cadê? Esse baú É, eu tô ligado Olha a minha aqui, pra você ver Deixa eu fazer pra você aqui, ó Obrigado, tchau Pega esse aqui Como é que eu vou saber que é a sua agora? Ué, olha o nível dela aí A minha é 82 Tá ligado A minha é 52 Cadê os caras aqui? Eu vim desse lugar aqui Carcaça Tem carcaça? Vem cá aqui, ó Vem cá, tchau Vem cá, tchau Deixa eu matar Tá Olha o tanto aí Não entendi no nível Oh, carcaça safada Carcaça, carcaça Carcaça safada, só isso Tá aí Tá aí Tá aí Vai ter que mexer nas configuração tudinho, né? Tem Tá tudo zoado Instala aí Fortnite Ah, configuração Você falou de gráfica, né? Não, configuração do Declado de mouse? Season Tem relação a tudo A sensibilidade, essas coisas tudo Tem Sério? Tem uma hora? Ah, achei com um go Raider Legal E sabe Tá achando assim Se achar algum estacionamento Sei que é difícil Se achar Estacionamento Ah Você me falou Ué, eu sei que tá caçando sobrevivente aí Aqueles armários de idade Lá geralmente tem E eles Sobreviventes Eu falo é os carinhas, você sabe né? Pois é, eles mesmo Na base aquecida Lá geralmente tem Tem até Caminhão de bombeiro aqui, ó Eu tinha um caminhão de bombeiro Foi difícil Mas tem um monte de carcacinha Cinquentinha Preciso mais de 250 Só isso Apagar sem ver bugs Ai mamãe Você mata cacaça também, né? Você tem uma opção aí Matar 500 carcaças Tem, tem, tem Tem, tem 500, cê é louco Contra uns Isso aí, isso é fácil fazer É difícil não Sai do meu lugar, né? Tá bom Eu não achei, velho Havan, velho Abri quase o mapa inteiro já Cadê meu, meu rift sumiu, Spartan? Achei Rift Algumas armas que eu tenho Eu tenho ele, leve o bom, se eu sou é ruim Oh, essa é melhor de todas, hein, mano É melhor que a Melhor que a Melhor que o Scar Que é a SK do Nenê Do Nenê, né? Nenê tem SK do Nenê, né? Nenê tem SK do Nenê, né? Nenê tem SK do Nenê, né? Ah, Luquinha Eu vi agora, Luquinha Não, eu vi não Olha, massa, mano Esse aqui é de 800 conto, mano Mas o Lucas tá aí, né? Isso aí tá muito Vocês acham armar de servidor aí Não esquece que a gente destruir as, não? Tem que achar Glo Globo, agora que eu lembrei, velho Alpeta a J, J e espaço, todo mundo Ah, defende a Van Defende a Van Defende a Van Defende a Van A Van é que zumbi Aqui, ó Aqui, ó Luquinha, então Fez de madeira, velho Essa aí, Luquinha 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 Murrinha mesmo Caraca, essa minha é de Fantasminha da hora Sério, né? Tem um monte aqui, Luquinha O Luquinha tá matando todo mundo aqui, Luquinha Eu tô colando Só pra matar um pouquinho Que eu toquei matar também É que O meu botão aqui foi o da... Daquele... Skate Desconfigurou, velho Não sei que não arrumei Ah, meu também É, desconfigurou É, desconfigurou Ah, eu já usei É bom demais Eu usei Eu... 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 Só uso ninja, né, velho Quando tem missão nenhuma Só no ninja O ninja é boa Ah, mas eu uso consultor Pra fazer missão, velho Eu falei pro... Eu falei pro... Eu falei pro Renére Eu fiz... Eu fiz um carinha bom pra ele Pra cada modalidade Um ninja Como você se sente, ô Thiago? Cagão Que frio Que frio Que eu vou ser Isso vai não ser Isso vai não ser Isso vai não ser Isso vai não ser É que mata, mano É que mata Geralmente sempre tem um armarinho De ser por todo lado Que pebre, velho Só tem dois sobre 20, velho Só mais um só, mas acredita? Eu vou lá também matar uns caras Tá aqui, né? Tem muito cara aqui Socorro Aqui é a cidade Ah, que nada Ah, perdi essa de calosca Nossa, foi... A minha arma Que ela tá bem melhor Que ela tava Essa... De caldo Que eu não tava nem usando ela Tão ruim que ela tava Fala, que que tu fala É essa que você falou Que é a melhor arma que você tem Ela tava dando tiro Ela tava dando tiro Ela tava dando tiro assim, ó POP 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 Claro, claro hein Ela tava no nível 1, hein Não, não Não, não Vamos lá, velho Pois é Que estranha Acabou? Não, não Não, não Primeira parte Graças a Deus Competei a minha missão Tem que ter a segunda Matar muito Matar muito Meu nome Meu nome Meu nome Não Não É nosso Tá o teu nome aí É fícil então É Luzimar É melizmetines Tem que ver os O Zóginho mesmo Tem que ver Também A mãe É zóil Minha 4 ele ganhou. Presta não. O Luquinha, precisa de ajuda aí Luquinha? Trançando só. Ele não colocou outro pra funcionar ainda. Colocou não? Não, porque precisa de globo, to levando ele. Peguei dois aqui. Peguei nenhum. Vou caçar aqui. Eu peguei, eu acho também. Travei, travei. Normal. Tá dançando aqui. Ah, que saiu, que saiu. Que SS? Bom, Nenê. Viu a diferença? Tipo assim, quem pôs pra você, vai ou é? E aí gente, aperta a J e espaço aí. Aceita aí. Você importa. Botei, botei, botei. Botei, botei. Já bem aqui, precisa só de três. Porque se quiser chutar, não tá. O Rafael colocou. É bom, Nenê, outra coisa, Nenê. E pra iniciar? Vamos. Oh, é um raiva. É outra vida. A gente tem uma daqui, ó. Oh, Nenê. Eu nunca vi assim, um hardware fazer tanta diferença que não é um SSD, mas na moral. Oh, não ligue esse negócio não. Esse bichão seu não. Ah, não ligue. É meu filho. Não, liga não, liga não. Tá acabando minha play aqui, ó. Acabando minha play, não. Lançava o mundo também. E aí, Nenê. Você... Você tá lá é 28, ó. 23, né? Dá pra ser... Esse cara é 19, né? Você vai entrar aqui, ó. Esse carinha da fase. Ah, isso aqui. Muito legal. Muitas pessoas. 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 Mas eu tenho que dar errado desses. Não, não. Tá dando ai. Muitas pessoas. Tá dando ai. Fica em perto. Fica ai. Fica ai. Fica ai. Vai dar uma arma pro você aqui. Espera ai. Iiii. Você espera meu robôzinho carregar. Faz um golpear que o que o matou. Não. Que fora. Sua mente. Tô quase fazendo a missãozinha aqui, ó. Que isso aqui? Scar? São matador de zumbi. Tô aqui pro CNN, tô aqui pro CNN. Pega a espinha já. Esse aqui é 12? Aqui é bom AR, velho. Os caras atacando aqui, ó. Travei, travei. Ué, eu tava pegando as armas que cê tava passando. Eu tô matando zumbi, só isso. Para de perder a missão, para de perder a missão, tá doido. Não, tá doido. Tá doido, é? Tá doido, é? Eu gasto meu tempo aqui à toa, seu louco. Esse aqui também faz mais, viu? Muito mais. Opa, eu vou conseguir. Calma, eu vou conseguir chegar lá. Não, não, tira aí, tira aí, peraão. Tem que tirar mais não. Isso é trabalho, essa porra. O senhor já tem que matar três, gente. Tem que matar quinhas, velho. Tem que matar, tem que matar. Tem que matar. Acaba não, robôzinho. É essa ninja aqui que eu tenho. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, mata-no, 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 velho. Fica com escudo, ó. Ah, mas só mata-no, cara. Come, come, come. Mata-no, mata-no. 30 segundos left to go. Não fazendo, mano. Tem muito cara aqui. Falta muito, mano. Acaba não, robô. Acaba segundo, acaba agora. Sete. Doze. Quatorze. Doze. 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 Deu certo, maluco. Deixa eu dançar. Forró. Tá bom. Completei meu chegado. Valeu, neném. Uhu. Valeu, meu time. Nice que você conseguiu. Toma esse meu brother. É nois. Bugs. Coloquei. Não é minha recompensa. Deixa eu ver o que eu ganhei. Eu também. É um do que eu ganhei. É pra me ganhar, então... Cento e... E... E trinta e ver bugs. Era construtor. Nossa, experiência boa. Deixa eu ver. Tem mais uma aqui ou não? Será que deu nove horas? Deixa eu ver se tem mais verbux no mapa. Peraí. Tem outro verbux já aqui. Nem. Nem. sei se você vai ganhar isso, hein, velho. Por que? Ganho, ué. Mas foi na fazenda, sei. Vamos ver. Porque já deu mais de nove, velho. Ganhei cinquenta? Vocês pegou o negócio pra mim, sim, ó. E trinta. Vê se ganhou trinta. Até agora eu tô dando descargamento. Eu tô... Ganhei. Ganhei. Não, não pareceu. Ó, velho. Chegou... Veio o... Jonah Jones na loja, ó. De qual loja? Ganhei cinquenta VBugs. A do... Desse aqui, ó, do outro? Trinta. 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 Ganhei trinta. E aí, vocês vão ficar mais aqui? Vamo ver se vocês conseguem encanivar comigo. Jhonny, Jhonny. Cadê? Ah, não. Eu sei que tem que entrar aí, né? É, vamo ver aqui. Tem setenta VBugs no mapa. No canivale. Setenta? Rola, hein. Cadê Jhonny, Jhonny? Tem setenta VBugs. Certo, você é louca? Cagou lá. Lá no batonhato. Sério? Quantos? Ele é quase? Mil quinhentos. Será louco? Peraí, vamos ver se eu consegui encanivar aqui com vocês. Peraí. Cadê o canivale? Cadê o canivale?